Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho da relação artista-cliente, tá? Porque tem muita gente perguntando, né, como que eu comecei na minha carreira, como que eu consegui, né, fechar contratos com clientes, enfim, como que eu consegui prestar serviço para esses clientes, porque, como eu já falei anteriormente, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa registrada com CLT, nada disso, né? Eu era freelancer, porque eu tinha três filhos pequenos, então eu não queria ficar largando o dia inteiro e também não queria deixar minha carreira de lado. E também precisava ganhar dinheiro, né? E o que eu mais gostava de fazer, sempre foi, gostava não, gosto, é pintar. Então, eu logo dei aí um jeito para que isso se transformasse em uma atividade rentável. E como é que foi esse começo? Simples, pessoal. O primeiro passo, eu vou dizer que eu tive, assim, muita sorte, porque eu tinha um amigo, dono de uma gráfica que, no fim, ficou super famosa aí, porque ele fazia caderno da Looney Tunes, fazia uns cadernos, assim, com personagem, né, que é uma coisa que divulga muito o nome da empresa. Mas eu não venho ao caso falar o nome aqui, porque a gente nunca sabe se a pessoa está afim que fale, enfim. Essa que é a coisa. Só por isso que eu não vou ficar citando o nome de ninguém. Mas, enfim, ele me falou assim, Silvia, você não quer fazer uma coleção, né, de cartão? Você pinta tão bem aquarela. Você não quer fazer uma coleção de cartão de expressão social, cartão de aniversário em aquarela? Eu, né, me deu aquele frio na barriga. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu, sabe? Como que vai ser isso, né? Nunca fiz, será que... Aí eu falei, eu falei, olha, eu não estou acostumada com técnica de reprodução. Você tem quem faça isso para você? Eu posso pintar um a um, você me dá o tamanho que tem que ser. E ele falou, não, ok, isso aí não tem problema nenhum. Aí eu falei, ah, ok, né, vamos lá, vamos fazer. E assim foi que eu fiz essa primeira coleção. Ela foi toda feita na mão, tem até hoje. Pintei ela inteira na mão, depois passou por processo de fotolito e essas coisas que antigamente, que hoje em dia acho que é peça de museu. Mas, na sequência, eu já comecei a fazer outra coleção, aquela lá era do Charles Chaplin, que era, eu não sei, era nascimento, aniversário de morte, sei lá. Aí eu fiz a coleção do Chaplin para ele também, só que aí já num processo de digital, num processo com programas de computador, né, com CorelDRAW na época. E aí eu comecei, pessoal, e aí não parei mais. Só que aí eu comecei a abrir novos clientes. O que que eu fiz? Eu ia para a feira, eu pegava, né, eu pegava as amostras do meu trabalho, assim como eu montei um portfólio, né, com as amostras, todos os trabalhos já realizados e impressos, porque isso é super importante, né. Na época, então, que a arte digital ainda não estava, assim, muito confiável, as pessoas ainda não tinham, assim, uma confiança, o que que eu fazia? Eu levava uma impressão minha, da impressora, levava o trabalho que eu tinha, porque muitas vezes, aliás, não, a maioria das vezes, o computador era só para juntar os elementos. Eu pintava tudo, fazia, aquarelava, fazia o scanner e, ó, juntava e aquilo virava um produto, juntava no computador. Então, eu, para montar meu portfólio, eu pegava, assim, o que eu achava, assim, meus melhores trabalhos, né, na pintura e também os trabalhos já realizados, tanto impresso como impresso na impressora de casa, como também aqueles produtos que já estavam no mercado. Então, assim, eu montava meu portfólio, lá ia eu para a feira, pessoal, e, ó, a maior dificuldade qual era? Nem era entrar no stand, oferecer para o dono da empresa ou para o diretor de arte, nem era isso. Assim, a minha dificuldade maior era colocar preço na arte, porque eu acho que, assim, é muito difícil você estabelecer um valor para aquilo que você pinta, né, para o que você faz com o coração. Para mim, era extremamente difícil, né? Mas, mesmo assim, isso tudo foi evoluindo e aí chegou um momento que eu já tinha um valor estabelecido para a minha arte, né? Que é assim, é uma coisa assim, você tem que medir o tempo que você leva para fazer um determinado trabalho, você tem que colocar também nesse custo, né, um material, qual material que você usa, enfim, faz aí uma regrinha aí de três, soma, divide, dá o seu preço, tá? Então, aí você mais ou menos entende quanto custa a sua hora e aí eu colocava o preço, mas era o momento mais difícil para mim. Eu confesso que nunca, nunca foi fácil colocar valor na minha arte, por isso mesmo que em determinados momentos eu tive pessoas me ajudando, né, nesse sentido, que saiam para vender e assim foi que eu abri dois grandes clientes que eu fiquei trabalhando por muito tempo porque eles me ocupavam muito e esses dois grandes clientes foram abertos através de um vendedor que ele já estava acostumado a vender arte que vinha de fora, né, porque antigamente as artes, eu não sei hoje em dia se chega desse jeito, mas acho que isso, acho que já não é mais assim, mas tinham aqueles caras que vinham com malas de arte e eles se estabeleciam, eles iam viajando pela América do Sul inteira, pelas grandes capitais, vendendo arte, né, arte que já tinha sido produzida na Europa, nos Estados Unidos, eles iam assim, com malas e mais malas, faziam a exposição no hotel que eles estavam e vendiam os filmes, filmes é o, o filme é como você faz para reproduzir uma arte, no caso hoje a gente, hoje é tudo digital, você passa por e-trans, você passa pela internet, nem CD não usa mais, nem DVD não usa mais, mas enfim, era desse jeito, o pessoal vinha para vender, né, aqui, e como se eles estivessem em uma feira e vinham para cá, e eu inclusive, como eu trabalhava para algumas empresas, esse vendedor me apresentou dois grandes clientes, ele fazia esse trabalho de sair pelo mundo viajando e vendendo, e quis levar meu trabalho para fora também, né, pela América do Sul, e eu topei, e aí começam umas coisas assim, de você ter que fazer alguns trabalhos adaptados, porque, sei lá, no Peru é diferente do México, que é diferente de São Paulo, que é diferente, aliás, o Nordeste é diferente do Brasil, quando a gente, perdão, o Nordeste é diferente de São Paulo quando a gente trata de lançar algum produto, é bem diferente, pelo menos na papelaria é. Então, eu fui me familiarizando dessa forma, né, com o mercado, e essa dificuldade que eu tinha, que eu estava falando para vocês de colocar valor, de colocar um preço, ela também foi evoluindo e eu fui entendendo melhor como que devia funcionar aquilo, o valor de mercado, quanto que os outros artistas cobravam, se é que tinha, né, e é isso que você tem que fazer, você tem que hoje ver quem que está no mercado, quanto cobra, como que funciona esse mercado, você vai trabalhar como? Para uma empresa só, você vai fazer vários trabalhos, você vai fazer convites, aquarela é, tem assim um, a gente está tratando aqui de aquarela ou arte, também pode ser outra coisa, acrílico, qualquer coisa que dê para você reproduzir, né, existe assim um mercado infinito de possibilidades para você colocar a sua arte, então, você tem que, primeira coisa, entender como que esse mercado funciona, se você vai vender, para quem você vai vender, você tem familiaridade com processos de reprodução, no caso, vamos dizer assim, eu quero fazer convite, ah, como que eu vou fazer para reproduzir isso daqui, eu vou vender um produto acabado ou eu vou vender a arte para alguém que quer fazer um produto, né, tudo isso você precisa entender, você vai fazer parceria com pessoas que fazem, né, a impressão dos seus convites, vai, vamos dizer, que seja esse o seu objetivo, você vai fazer parceria com essas pessoas, essas pessoas vão vender ou você vai vender com, você e ela vão fazer uma parceria, você faz a arte, a pessoa imprime, vocês vendem para um terceiro, então, tudo isso precisa entender, você, antes de se lançar nesse mercado, você precisa entender como é que funciona, eu vou para um mercado de aplicação de arte em papelaria, como que ele funciona, né, quais são as feiras que existem no Brasil, onde eu moro, tem alguma, e aí você começa, você pode montar o seu portfólio, põe lá ele debaixo do braço, vai visitar as feiras, mostra para um, mostra para outro, e dar início a sua carreira de artista profissional, tá bom? Então, é assim, comigo foi dessa forma, esses vendedores, esse vendedor me apresentou esses clientes, daí esses clientes foram crescendo, 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 e eu fui prospectando também outros clientes em feiras internacionais, né, que eu já contei para vocês, no fim, eu tenho uma agência que, nos Estados Unidos, numa dessas feiras, né, eu encontrei esse pessoal, essa agência, que se interessou pelo meu trabalho, e eu hoje, tenho, eles têm exclusividade do meu trabalho nos Estados Unidos, que foi a forma como eu fechei o contrato com eles, porque eu não ia ficar indo para lá para vender arte, né, montar estande em feira, nem nada, eu preferi ganhar menos, mas ter essa parceria de alguém tomando conta do meu trabalho por lá. E assim é, cada mercado é de um jeito, né, dependendo como você quer trabalhar, você pode, é, pesquisa, depois você escolhe, você pode escolher o como que você vai se sentir melhor, qual vai ser a sua melhor fórmula de sucesso. Vai, vai ser, vai ter momento que desanima? Vai, lógico, né, você vai bater em porta que não vai abrir? Vai, mas ó pessoal, uma coisa eu vou dizer, persistência, persistência é chave do sucesso, porque assim, às vezes você não consegue com um, mas você consegue com o quinto que você vai atrás, você entendeu? E aquele lá vai valer muito a pena pro resto da vida e aquele lá vai te abrir canal pra um monte de outras coisas, entendeu? Então, é, às vezes, quando a gente não é conhecido, às vezes não, quando a gente não é conhecido no mercado ou que você não tem nenhuma indicação de ninguém ou você não tem ninguém próximo que faça esse tipo de coisa, é um pouquinho mais difícil de desbravar, mas ao mesmo tempo é muito possível, sabe, hoje em dia a necessidade de arte aplicada é gigante, tudo vai arte em tudo, em tudo, estampa de roupa, estampa de casa, é, artigo de papelaria, internet, mas imagina, é, desenho pra internet, Instagram, ó, hoje em dia tá muito mais fácil, tem muito mais gente? Tem, mas as possibilidades são bem maiores também, tá bom? Então, bora nessa, procure se aliar com pessoas que realmente podem, é, te ajudar, né, pessoas que tenham a ver com o que você quer fazer e que tenham, é, uma, uma, a, que já tem, assim, um resultado dentro de si, né, daquilo que faz, é importante isso, procure fazer parcerias, parcerias boas, né, que vocês se complementem, um faz uma coisa, outro faz a outra, e, é, só, essa fórmula só pode dar certo, tá bom, pessoal? Vamos lá, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma pendência, se vocês querem me perguntar alguma coisa, deixa aqui na página, tá? Compartilha com pessoas que você sabe que vai ser importante ouvir esse tipo de coisa, que tá num momento, é, precisando de um, de dar uma animada, tá? Porque, é delicioso, você fazer aquilo que você gosta, e, quando a gente tem essa coisa da arte dentro da gente, a gente quer buscar, né, ser um profissional, e fazer a coisa, é, de um jeito que, você consiga obter os seus recursos, pra viver, através disso, é sensacional, então, como tudo na vida, precisa de um pouco de esforço, precisa de ânimo, né, e, contar com amigos que realmente possam somar e contribuir pra você. Então, é, tô aqui, se tiverem sugestões, se tiverem dúvidas, é só deixar aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, sempre peço isso, porque é muito importante, tá? Se você quiser ser notificado, clica aí no sininho, que você vai ser notificado dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Muito obrigada por estar comigo, e até um próximo vídeo.